Fala família, tudo bom? Esse é o dia 1 de Volts EV1 30 dias de Volts EV1 E aqui, a minha realidade é essa aqui Engarrafamento de manhã cedo indo para o trabalho Daqui são 10 km até o meu trabalho E vamos ver o comportamento da Volts nesses 10 km de trânsito carregado porque eu já ouvi na rádio que teve uma batida aqui perto e está tudo travado só que eu sei que lá na frente também está travado porque a cidade está em obras então isso aqui é uma constante vamos ver se os até 60 km por hora dessa Volts EV1 atrapalha no meu dia a dia sendo que a maioria desses veículos aqui não vai passar disso nos piores momentos claro e aí seguinte galera eu rodei com a Volts rodei nesses finais de semana período antes de realmente iniciar esses testes esses testes não avaliação mesmo valendo eu fiz alguns testes para ter uma noção aí de carga desses modos da utilização desses modos porque ele tem 3 modos 1, 2, 3 né que você aciona aqui e através desses modos você vai ter aí a entrega completa da potência da moto ou limitação de velocidade de potência o que eu aprendi eu fiz um teste acho que foi no vídeo da da CB500X não lembro falando da CB500X ou Vestron e que eu usei potência 3 aqui galera com o meu peso e a velocidade dela consome pra caramba consome muito e eu não achei eu não achei legal porque eu não achei legal pra minha utilização tá não tô dizendo que não é legal pra realidade da moto não pra minha utilização eu não achei legal então eu vou fazer agora o teste pra não ter que ficar carregando toda hora porque não foi embora a bateria toda claro mas levou metade da bateria num trecho de 20 quilômetros pouco mais de 20 quilômetros não deu 25 quilômetros levou metade da minha bateria então eu usei carga máxima mas máxima mesmo deixa eu chegar aqui do lado pro busum não ah não tem um caminhão aqui do lado atrás então eu usei carga máxima 25 quilômetros e foi metade mas mesmo tipo só é enrolando o cabo aqui então agora que eu vou usar pra valendo usar pra ir pro trabalho valendo eu quero usar o modo 2 que ele limita a velocidade e limita a potência eu percebo que no modo 3 ele passa até de 60 dependendo da se você tiver num declive ele passa de 60 ele vai no embalo e em subidas ela vai com mais força então talvez eu faço aqui um misto durante o trajeto quando eu tiver que subir alguma ladeira algum viaduto alguma coisa assim talvez eu use o modo 3 ou utilize o boost tem um boost ela tem um boost mas já rodei aqui nessa via expressa o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte esses testes que eu tô fazendo eles são bem úteis pra você que quer comprar uma EV1 uma moto elétrica pra saber se realmente ela aguenta pelo menos rodar numa via expressa dessa isso aqui não é BR, tá, pessoal? aqui não é rodovia é uma via expressa BR não se transita com essa motocicleta uma BR não é permitido mas isso aqui é uma via expressa isso aqui é dentro da cidade isso aqui é dentro de Salvador o nome dessa via aqui é vulgarmente chamada paralela mas é a Louisiana então pra muitos que tem dúvida se dá se ela consegue trafegar numa via expressa tá aqui, ó tô rodando claro que eu me mantenho sempre à direita aqui agora é uma subida e ela tá aqui mantendo 55 agora ela vai começar a cair um pouquinho a velocidade porque é uma subida mas tá aqui, ó 45 caiu um pouquinho pronto, agora subiu vamos agora descer então, pessoal eu esse é o ponto crítico eu vou convidá-los a me acompanhar aí durante esses 30 dias de EV1 que eu vou fazer tudo com essa moto vou tá indo pro trabalho vou pro mercado vou fazer absolutamente tudo não sei como é que vai ser o meu dia a dia durante essas próximas semanas porque com essa pandemia eu não sei se a empresa daqui a algumas semanas vai pedir pra que os funcionários façam home office mas mesmo se se tiver que fazer home office na hora do almoço eu dou uma volta com a EV1 pra gente bater um papo vamos ver como é que fica isso e caso eu não consiga aí a gente vai ter que adiar mesmo um pouquinho essa experiência mas enquanto isso eu vou fazendo absolutamente tudo com a EV1 e aqui, ó já travou daqui até o meu ponto final é engarrafamento e aqui eu tô indo junto com os carros então é isso que eu quero que vocês entendam muita gente fica ah, mas é muito a velocidade é muito baixa não vai me atender tá, e aí você vai pegar eu tenho uma 1200 uma Harley e aí adianta de quê? só vai esquentar pra caramba a moto vou consumir e aqui também durante esse período eu vou mostrar pra vocês a minha economia e aí eu não vou fazer um cálculo muito preciso de kilowatts tudo mais eu vou dizer quanto é quanto é que custa um kilowatt lá na minha casa e vou e vou fazer um levantamento de quantos ciclos eu fiz ok? quantos ciclos eu fiz eu vou tentar ao máximo deixar a a bateria pelo menos aí com no mínimo aí um ponto no mínimo um ponto tá, eu não vou deixar ela no lixo no lixo porque não é nem legal pra vida útil da bateria é sempre bom que você carregue antes dela chegar pelo menos a metade isso é o recomendado pra qualquer bateria de lítio que é essa aqui mas o mínimo do mínimo deixar um ponto se eu tiver numa situação de realmente não ter como carregar mas se eu puder carregar com 50% farei e aí eu vou contar pra vocês mais ou menos quantos ciclos eu fiz e aí a gente vai ter pelo menos um valor aí estimado porque vamos supor que eu carregue aí com metade da bateria eu não vou usar um kilowatt né então ela ela consome um kilowatt pra carga completa vocês entendem então eu vou usar meio kilowatt então eu vou eu vou anotar isso e vou apresentar pra vocês um cálculo estimado durante esse período também eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas sobre a EV1 as dúvidas que vocês têm muita gente tá pedindo pra eu subir a ladeira do funil a ladeira do funil é a ladeira que tem aqui em salvador que fica nas sete portas e é uma ladeira galera é um negócio assim monstruoso sabe é é de dar medo eu vou pensar nessa possibilidade tá não descarto não eu sou doido mas vamos ver tá deixa eu ver minha disponibilidade também não é questão de medo de botar a moto não eu posso me acompanhar pra filmar subindo sei lá me filmar por fora né subindo a ladeira vou ver até com barbozinha se ele pode me acompanhar ele filmando do capacete dele a minha subida a minha escalada na realidade não é subida não é escalada mesmo a ladeira do funil mas eu pra chegar na minha casa eu preciso subir a ladeira todo dia tá outra coisa é a bateria comigo vai consumir um pouco mais por dois fatores eu subo muita ladeira e eu sou pesado eu peso em torno de 110 quilos pouco mais pouco menos vai depender muito da minha fome eu não sou um cara de comer muito não mas eu subo muita ladeira moro em salvador galera e onde eu moro pra chegar na minha casa tem que subir uma ladeira então não tem pra onde correr então é um teste muito bom o consumo da bateria da minha volts não será igual do consumo de uma outra pessoa que vive numa cidade plana ou que utiliza um trajeto 100% plano não tem como eu falar aqui pra vocês olha a volts não cumpriu com o que falou em relação aos 60 quilômetros de carga lá 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 é diferente são muitas variáveis então vocês tem que da mesma forma como eu digo aqui pra vocês que a média de consumo de uma motocicleta combustão é X mas isso também varia muito vocês percebem que sempre eu falo eu mesmo que peso 110 quilos né consome tanto mas um cara que pesa 70 80 o peso influencia muito na questão do consumo o peso e o trajeto então não tem como a gente falar galera que um cara que mora em Salvador que usa muita ladeira vai ter o mesmo consumo de um cara que mora em Recife Recife sem ser Olinda Recife mesmo que é uma cidade plana Olinda não Olinda é cheia de ladeira por exemplo o Rafa Cantarelli mora em Olinda o Rafa fez vários testes ele fez vários testes com o EV1 subiu ladeira fez vários testes mesmo em diversas situações mas eu não sei se o trajeto do Rafa por exemplo é muito plano lá em Recife eu sei que ele mora em Olinda bom não dá pra comparar o meu trajeto aqui com o trajeto por isso que eu tô citando o Rafa porque o Rafa é é a minha referência de volts né é o cara que é o primeiro youtuber o primeiro motovlogger que testou essa moto e que me fez ficar interessado em apresentar pra vocês o Rafa tem um conteúdo vasto tem um conteúdo rico sobre o EV1 e eu convido-os a participar lá do canal do Rafa sigam se inscrevam assistam o conteúdo dele ele tem um conteúdo muito completo sobre o EV1 você que tá interessado não só assista o meu como assista o do Rafa também tire as dúvidas com ele ele tem mais experiência do que eu muito mais e o meu consumo vai ser diferente do consumo do Rafa não tenho dúvida vai ser muito diferente pelo fato de eu usar muita ladeira né é ladeira até pra subir lá no prédio que eu trabalho pra subir no edifício é uma garagem né então eu subo duas ladeiras duas rampas desculpa rampas é bem complicado e aí eu vou tirando as dúvidas claro que eu vou fazer ainda o review mais completo né depois de uma quilometragem vou ver se eu faço um review aí mais completo depois de mil quilômetros eu tô com 64 quilômetros aí só deixando marcado aqui pra vocês iniciamos o nosso a nossa aventura aqui de 30 dias com 64 quilômetros iniciais ok então vamos começar aqui marcando 64 quilômetros do início dessa nossa avaliação aí de 30 dias de volts eu quero fazer quando eu tiver com mil quilômetros o Rafa já fez mil quilômetros ele tá com mais de mil quilômetros com a EV1 dele então é um cara muito experiente tem muito conteúdo lá pra falar pra vocês e pra tirar as dúvidas e muitas pessoas me perguntando e eu gostaria que vocês também deixassem as dúvidas de vocês aqui e responderei todas ok dentro do possível tá pessoal por exemplo essa rampa aqui essa rampa de acesso me preocupa um pouco vamos ver se ela sobe legal subiu eu pensei em mudar até o modo quando eu pensei nessa rampa aqui mas tá de boa não precisei mudar tá tranquilo consegui acompanhar os carros eu deveria ter ficado no lado direito mas tá de boa esse era um ponto crítico que eu tava meio preocupado nesse meu trajeto que era subir essa esse viaduto Nelson Daya aqui é a avenida Tancredo Neves aqui é o centro financeiro de Salvador caramba ô tio faz isso comigo não bora vai então façam as suas perguntas e muita gente também me perguntando se ela é confortável pra minha altura eu tenho 1 metro e 76 peso queria eu pesar 70 quilos 1 metro e 76 110 quilos diminuindo tá tô emagrecendo aqui tô fazendo minha parte e me sinto super confortável aqui ó meus pés estão bem colocados o banco dessa moto que é um show a parte muito confortável mesmo pro piloto pro garupa não é não é uma motocicleta pra duas pessoas não funciona bem a EV1 não funciona legal esses espelhos retrovisores não são bons definitivamente eles não são bons mas a a Volt vai resolver isso pra mim a gente combinou e eles vão me mandar um par de retrovisores mais altos e diferentes desse aqui eu não gostei desses retrovisores esses retrovisores eles vibram e eles se movem eles saem do lugar não é legal isso galera eu não tô sentindo dificuldade nenhuma eu fiquei meio preocupado caramba essa via aqui que é Magalhães Neto ela tem esse fluxo aqui né é um fluxo de 70 km por hora eu fiquei um pouco preocupado de eu ficar atrapalhando o trânsito mas não de boa de boa que legal poxa caramba eu tô perto já do trabalho gente eu tô pertinho caraca que legal que legal eu não tinha feito teste assim valendo no dia de trabalho sabe primeira vez pessoal que eu tô fazendo teste assim indo pro trabalho enfrentando o trânsito real segunda-feira não é feriado não tá pessoal então tô bem satisfeito se eu tivesse vindo de carro eu tava lascado eu tô aqui no lado de cá eu tô a 50 km por hora porque eu vou entrar vou fazer uma conversão à esquerda então eu vou me manter aqui porque se eu ficar do outro lado eu vou ter que fazer uma tesoura ele vai ficar feio então eu prefiro me manter aqui ah quanto é emplacamento olha quanto é emplacamento já emplaquei vou fazer um vídeo passando pra vocês a conta não ficou barato tá pessoal e aí eu vou fazer uma crítica severa ao governo do estado da Bahia mas vamos deixar isso pra outro vídeo eu paguei paguei galera paguei imposto paguei imposto caro mesmo imposto de uma Harley Davidson mas vamos lá deixa deixa eu fazer esse vídeo e vocês vão entender mas assim aqui no estado da Bahia não tem isenção não viu é uma grande sacanagem do governo eu tô pagando eu paguei um preço de IPVA de pra registrar a moto preço da minha Harley cara que absurdo uma moto elétrica de 50 cilindradas equivalente uma moto de 50 cilindradas esse cara tá me cobrando o preço de uma moto 1.200 pô dessa aqui tá doido cara enfim vamos lá vamos deixar o próximo vídeo pessoal super satisfeito primeiro primeiro dia de volts indo pro trabalho enfrentando o trânsito de segunda-feira hoje 16 de março de 2020 super super satisfeito me atendeu perfeitamente não senti dificuldade não senti falta de potência aqui ó tô a 55 tô ultrapassando SUV beijo pessoal deixem suas dúvidas aqui vamos seguir em frente um beijo valeu volts e aí o é o o o o o o E aí